Olha que loucura, Deus colocou no meu coração semana passada, Êxodo 14, e o título da mensagem é Não temos tempo a perder. Quem lembra disso? Aí pra essa semana Deus colocou algo no meu coração. Semana passada foi não temos tempo a perder. Então quem não tem tempo a perder, dá o primeiro passo. Sim ou não, pastor? Qual a sua lagoinha mesmo, pastor? Lagoinha São Gabriel, pastor da Lagoinha São Gabriel tá com a gente com isso também. A salve de barro pra ele, glória a Deus. Toda semana, é por isso que tá ficando diferente, mas um monte de pastor pra abençoar e ficar orando pra gente aqui. Deus é bom. Mas vamos lá. Então semana passada, nós falamos sobre o que mesmo? Acabei de esquecer, tá vendo? Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Então Deus na semana passada nos estartou pra isso. Não temos tempo a perder. O povo tava diante do mar vermelho, afronta nas costas, muralha desafio na frente. Quem lembra disso? A nuvem que ia na frente, guiando, conduzindo, é a mesma nuvem que se move e gera proteção. Quem lembra disso? E aí o povo, mediante tudo isso, Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa, vai e chega de fato do outro lado. O inimigo é derrotado? Sim, quem lembra disso? Mas que loucura, porque depois disso o povo de fato tá no deserto. E aí começa a peregrinação do povo de Deus no deserto. Começa essa temporada do povo de Deus no deserto. Mas a que loucura, irmão? O povo tinha um destino de Deus, sim ou não? O povo tinha uma direção clara de Deus? O povo atravessou, sim ou não? Mas não basta dar o primeiro passo, apenas. Não basta apenas atravessar e viver um momento sobrenatural em Deus, não. O que Deus tem pro seu povo, é que o povo precisa continuar caminhando. Meu lindo, quem tem um destino, não dá apenas o primeiro passo. Quem tem destino, não dá o primeiro, e glória a Deus que deu o primeiro. Mas tem que dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Porque na caminhada, e caminhada já fala, eu não faço uma caminhada com um passo só. Então, o que Deus tem pra mim e pra você hoje é, continue caminhando. Continue caminhando. Mas, pastor do céu, continue caminhando. Uma loucura. O povo tá no deserto, sim ou não? A promessa de Deus pro povo, era o deserto? A promessa de Deus pro povo, era uma terra que emana leite e mel. Mas o deserto, ele tava no meio do caminho. Só que eu só consigo acessar a promessa, se eu não desistir no meio do caminho. Aí a gente sabe que o povo ficou 40 anos no deserto. A gente sabe que o povo reclamou. A gente sabe que o povo, o acesso até a promessa era muito mais curto. Não levaria 40 anos pra chegar lá. Mas hoje a gente não vai mergulhar nisso. A gente vai mergulhar no Deus que deu a palavra, Deus que manteve o seu povo, mesmo em meio ao deserto. Porque o lugar que você tá, pode não ser o destino final. Mas o Deus que te deu destino, o Deus que te ampara, o Deus que te ama, o Deus que te dá comando, o seu Deus. Ele te dá abrigo. Ele te dá socorro. Ele abre muralhas. Mas ele também manda maná diário, todos os dias. Mas, pastor do céu, o meu deserto parece que tá demorando demais. Pode até tá demorando. Mas Deus não te abandonou nesse deserto. Pode até não ser o tempo que você gostaria. Mas todos os dias, vai ter pão do céu pra você. Vai ter provisão do céu pra você. Sozinho nesse deserto você não fica. Olha o que Salmos 18, 30 vai dizer. Este é o Deus, cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo pra todos, os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força. E torna perfeito o meu caminho. Torna, ah, esse aqui é muito forte, mano. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha. E os meus braços para vergar um arco de bronze. Meu lindo, caminhar no deserto é fácil, irmão. O deserto não é um lugar fácil. Mas eu quero que você olhe pra esse Salmo. Volta lá. 32, eu acho. 33. Torna os meus pés ágeis. Nessa noite, se prepare. Pra continuar caminhando. Mas não vai ser no seu passo, não vai ser na sua velocidade. Vai ser na velocidade daquele que torna os seus pés ágeis. Ah, pastor, eu estou me arrastando, caminhando. É hoje que Deus torna os seus pés ágeis. Não pare. Continue caminhando. Só tem duas opções pra gente parar no meio do caminho. Uma é pra descansar. Porque no caminho a gente pode se cansar. E quem cansa não desiste. Quem cansa, descansa. E a gente só para pra uma outra opção. Pra se alimentar. O povo tá no meio do deserto. O maná e a provisão vêm de fato todos os dias. Eu vou ler o texto com você. Mas o povo não vai caminhando, correndo. E se alimentando. Não, não, não. Eles param. Porque parar pra se alimentar. Faz parte do processo. Parar. Ah, meu Deus do céu. Parar no meio da jornada pra se alimentar e pra descansar. É tão bíblico. Se não fosse tão bíblico, Deus não teria estipulado o dia do descanso. O sábado. Deus não precisava descansar, meu lindo. Deus não tava cansado. E a palavra tá fluindo de frente, completamente de frente de manhã. Mas procura. É a mesma palavra, meu lindo. Mas parece que eu tô com outro esboço dentro de mim aqui. Glória a Deus. Não, Deus manda maná durante 40 anos. 40 anos. Vamos falar a verdade, irmão? O povo ficou 40 anos no deserto. Se a gente ficar 4 dias, a gente já tá desesperado. 4 horas. Meu Deus. Acabou minha vida e agora? 4 minutos que ela me mandou um WhatsApp, Senhor. Tem 4 minutos que ele não tá mais online. 40 anos. Sabe mais da que loucura? Tem pessoas, de repente você ama delas, que falam assim. Pastor, eu amo a Deus. Mas não pelo que ele faz. Quem já falou isso aqui? Quem já falou? Pode. Não tem que ficar com vergonha não. Tô correndo atrás, pastor. Fazendo isso, fazendo aquilo. Pastor, eu tô tranquilo. Deus não precisa se preocupar comigo. Quem já, irmão? Porque a gente acha, irmão, que a gente só precisa de Deus quando de fato a gente tem uma necessidade. A gente acha que de fato Deus só é importante e tem função quando eu tenho um problema financeiro, quando o casamento tá acabando, quando as finanças não estão fechando a conta, quando uma enfermidade bate na porta. Mas sabe qual é a loucura do evangelho? O evangelho não fala de um Deus que apenas supe necessidade. O evangelho fala de um Deus abundante. Um Deus que em tempo e fora de tempo, age e move sobrenaturalmente. Um Deus que não faz acepção de pessoas, nem pobres, nem ricos. Meu Deus, que palavra completamente diferente de uma hora. E, meu lindo, de verdade, se você se coloca e de vez em quando fala assim, não, tá tudo tranquilo, Deus não precisa se preocupar comigo. Você não entendeu nada sobre o evangelho. Porque o evangelho de Jesus não é contar com Deus em algumas situações, em alguns momentos, ei, com Deus é tudo ou nada, com Deus não tem parcialidade, ei, não importa o que você tá passando, não importa se você tá na sua melhor estação, ou na pior da sua vida, com Deus eu preciso contar o tempo todo. Como assim, pastor? Isso é uma invenção minha, meu lindo. Não tô criando uma nova teologia. Foi o próprio Jesus que disse, Sem mim, nada. Ele falou assim, ó, Sem mim você não consegue expulsar demônio. Sem mim você não... Não. Ele não estipulou algumas áreas, meu lindo. E, cocô, sem mim. Vira pra quem tá do seu lado, fala assim, contar com Deus. Fala aí pra quem tá do seu lado. Contar com Deus, meu lindo. Fala, meu lindo. Fala, fala, meu lindo. Contar com Deus é depender dele. Dependência não é necessidade. Dependência fala de reconhecimento. Eu vou imitar a Gabriela Lopes agora. Franze o olho, faz cara de profeta. Dá um susto. Olha, rápido. Vira pra quem tá do seu lado e fala assim, em 2023, você vai contar com Deus pra tudo. Ah, fala de novo, meu lindo. Em 2023, você vai contar com Deus pra tudo. Você não vai contar com Deus pra uma necessidade. Você não vai contar com Ele pra curar uma doença. Pra tirar sua conta do vermelho. Em 2023, você vai contar com Deus pra tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. O povo tá num deserto. Olha que loucura. O deserto é um lugar de muitos extremos. Porque no mesmo deserto você tem temperaturas de zero grau à noite. No mesmo deserto você tem uma temperatura escaldante durante o dia. No mesmo deserto, Deus manda nuvem, coluna de fogo. No mesmo deserto. Porque Deus tem prazer em trabalhar por aqueles que nele esperam. Que Deus tem prazer em trabalhar por aqueles que nele esperam. Minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Nada além da promessa da tua concessão. Eu não tenho nada além, nada além, nada além, nada além, nada além. Aleluia! Obrigado, Jesus. Teu choro não é em vão Teu Deus contigo está Espera no Senhor E confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz o milagre E hoje o meu milagre vai chegar Eu vou ver, não vou duvidar O preço que foi par Na cruz me dá vitória Nesta hora e hoje E hoje o meu milagre vai Eu vou ver, eu vou ver Não vou duvidar O preço que foi pago ali Na cruz me dá vitória Nesta hora Nesta hora Ele que move o sobrenatural Você não vai morrer nesse deserto Esse deserto não vai acabar com você Não vou duvidar Não vou duvidar Não vou duvidar Que não merecia Porque na sua vida, meu lindo Não é por merecimento Quando vem de Deus Aqui na terra É por merecimento Você trabalha Recebe É por isso que a nossa mente Fica meio confusa De vez em quando Porque você paga Recebe Com Deus Com Deus é o contrário Você recebe primeiro Você ganha primeiro E ele fala assim É de graça Tanto que diz uma oferta Você não paga diz, meu lindo Tira isso da sua boca Você devolve Você é mordomo Você agradece Porque com Deus é com honra Com amor Com gratidão Não é com peso no seu coração Cada um dê conforme Determinou no seu coração É Deus do céu Isaías 64, 4 vai dizer Desde os tempos antigos Ninguém ouviu Bota lá Isaías 64, 4 1, 2, 3 e Ah É no 4, 4 É Isaías, meu lindo Isaías Eu passei o esboço Para vocês agora Isso Obrigado Desde os tempos antigos Ninguém ouviu Nenhum ouvido percebeu E olho nenhum viu Outro Deus além de ti Que trabalha Que trabalha Para aqueles Que nele Esperam Para quem está se lavar assim Espere em Deus Confie em Deus Porque meu lindo A primeira marca do povo de Deus É confiar e descansar E ter a certeza Que nosso Deus Ele não é Deus que faz alguns milagres Ele é o Deus de milagres Inclusive você está aqui hoje É um milagre Sabe qual é a loucura? É que tem milagre irmão Que se torna tão cotidiano Na sua vida Você esquece que ele é milagre Meu lindo O povo está andando 40 anos Robert No deserto A gente não vai ver a Bíblia falando Que caiu roupa do céu Que tinha uma loja Sapato para comprar No meio do deserto Que passou uma caravana Com camelos Vendendo alguns chinelos O povo está 40 anos No deserto A roupa cresceu junto Não rasgou Quem tem a Havaiana Aquela Havaiana que vai ficando fininha Quem lembra da Havaiana de pau? Tinha um negócio Havaiana de pau A Jesus era minha amiga Eu gostava de ver aquilo Havaiana de pau Não veja isso Uma sandália irmão A Havaiana da época Que não desgastava Que o povo está lá caminhando 40 anos 40 anos Aí sabe qual a loucura Que eu falo isso? Na sua cabeça assim Aí você é muito distante para pensar E quantos milagres Na sua vida Que está sendo igualzinho esse povo Só que não é a roupa Quanta coisa na sua vida irmão Que um tempo Eu falava assim Meu Deus do céu É um milagre Mas sabe qual a loucura irmão? É que leproso acaba se juntando com leproso Tem gente que vive milagre E acaba andando com gente que vive milagre Mas sabe qual a outra doideira? É que às vezes tem tanta gente vendo milagre junto Que até esquece que é milagre Que tem hora Tem momento que parece que já é comum Parece que já é algo natural Parece até que não Agora Agora é uma nova tecnologia Criada No deserto A roupa cresce O chinelo não se desgasta Meu lindo Olha onde você está Você está aqui dentro Já é um milagre Eu vou cantar dez músicas hoje Deixa eu Olha de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de tanto livramento Que você já Nem era pra você Mas Deus falou Esse aí E vou lembrar E onde colocá-lo Não chore Cuida de você o nome Não chore Existe um Deus Existe um Deus Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Amém É um musical É um musical Não chore É um musical É um musical do pastor Alex É um musical que seria realizar quanto tempo que o povo ficou no deserto olha que loucura, porque na Bíblia nada é por acaso nada é coincidência não existe coincidência no céu não é uma coincidência você estar aqui hoje 40 na Bíblia fala sobre ciclos sobre estações sobre momentos sobre de fato estações que marcavam porque pega uma coisa na sua vida Deus ele nunca vai quebrar ciclos Deus não quebra ciclos Deus não interrompe ciclos os ciclos terminam iniciam novos nesses 40 anos mas foi um tempo, um ciclo de provisão apesar do povo estar no deserto esses 40 anos simboliza e significa um tempo de provisão de Deus com o seu povo olha que loucura lá em Êxodo 16, 11, 15 eu contei a história desse texto nem falei de Êxodo não né vamos lá Êxodo 1 bota Êxodo desde 1 vou ter que ser desde 1 porque o povo entende tudo aleluia quem quer mergulhar na Bíblia hoje aqui? isso 16, 1 meu lindo por favor tá certo o 11 é porque eu pedi 1 pra poder você entender o contexto aqui da história o povo atravessou o mar vermelho vamos lá agora toda a comunidade de Israel partiu de Eli e chegou ao deserto de Sin que fica entre Eli e Sinai foi no 15º dia segundo mês depois saíram do Egito 2 no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão disseram-lhes os israelitas quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade mas vocês nos trouxeram a esse deserto pra fazer morrer fome toda essa multidão disse porém o Senhor a Moisés o povo tá reclamando irmão tá falando que lá quando era escravo comia carne tinha pão olha o que Deus tá falando eu lhes farei chover pão do céu o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária pra aquele dia eu já paro aqui meu lindo porque você pode assim mas Deus do céu parece que quando eu tava lá meu lindo em Deus a gente nunca vai ter perda e quando você achar que tá perdendo eu falo assim não, calma isso vou fornecer o necessário pra você todos os dias porque em Deus a gente nunca tem perda meu lindo você não tá perdendo nada não é pastor do céu não é isso que eu vejo eu farei chover pão do céu o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária pra aquele dia e ele continua com isso porém a prova pra ver se seguem ou não as minhas instruções no sexto dia trarão pra ser preparado o dobro do que recolhei nos outros dias assim Moisés disseram a todos os israelitas ao entardecer assim Moisés disseram a todos os israelitas presta atenção nisso ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito e amanhã cedo verão a glória do Senhor porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele quem somos nós para que vocês reclamem a nós disse ainda Moisés o Senhor dará a vocês carne para comer e ao entardecer o que o povo estava reclamando no início que no Egito eu tinha carne e pão a vontade porque até o que você acha que você tinha mais quando você era escravo Deus não tem nenhuma dificuldade você acha que era tão importante que você tinha lá ele fala o que você tinha para mim é algo que eu mando só no meio do seu processo que você nem imagina o que eu tenho preparado no final da história para você aquilo que você achava que era incrível maravilhoso eu tinha carne a vontade pão a vontade Deus lei eu boto isso aí só para te sustentar no meio do caminho mas no final o que eu tenho para você é uma terra que manda leite e mel não se sustenta não se contente com o alimento que você recebia no tempo de escravidão Deus tem muito mais para você avança nove dez onze doze ouvi as queixas dos jorritas responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão a carne e ao amanhecer se fartarão de pão assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus no final da tarde aparecerão codornizes preste atenção no detalhe irmão ele está mandando que vai mandar pão e no final da tarde aparecerão codornizes que cobrirão codornizes é codorna mas muitas codornas que cobrirão o lugar onde estavam acampados ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento depois que o orvalho secou olha preste atenção nisso depois que o orvalho secou flocos finos semelhantes a geada estavam sob a superfície do deserto quando os israelitas viram aquilo começaram a perguntar uns aos outros o que é isso? pois não sabiam do que se tratava e disse-lhes Moisés este é o pão que o Senhor lhes deu para comer irmão aqui nessa história nesse contexto a gente vai ter como que fala quando é lá e cá como que é Mateus? hã? hã? simultâneo? a gente vai ter aqui carne e pão codornizes e maná está conseguindo compreender? amanhecer e entardecer e na versão ao meio daqui corrigida porque eu estudei vai estar lá crepúsculo da tarde porque a palavra de Deus ela é muito específica não era apenas o entardecer era no limite no limite da tarde com o limite da noite nesse período as codornizes vinham quando o dia parecia que ia acabar e aí você vai para um outro extremo porque era no limite da noite para o dia em que o orvalho aparecia ai se explica muita coisa porque maná meu lindo para quem está no deserto o maná tem hora data momento e normalmente costuma vir no limite é por isso você está pastor do céu parece que eu vou infartar no meu coração no meu coração está no limite pastor está no limite que boa notícia porque no limite Deus costuma mover coisas sobrenaturais é no limite que Deus costuma mandar maná do céu é no limite que Deus costuma manifestar coisas sobrenaturais eu estou no limite então pode ter certeza Deus já está olhando para você e já tem maná do céu vindo a seu encontro como é que é o nome da tarde me esqueci agora crepúsculo da tarde estou ficando chique estou estudando e entra o livro o crepúsculo da tarde fala de um limite sim ou não ao mesmo tempo a gente vai ter o maná que descia do céu e o texto vai dizer não vou ter tempo de entrar ali exatamente mas de fato quando o sol começava a nascer esse orvalho ele começava a secar ele estava lá o pão bonitinho eles comerem Mateus você é um cara inteligente gostei de você hoje se quando amanhecia era o momento que o povo tinha acesso ao maná logo o período que o maná estava sendo produzido e enviado era durante um momento de escuridão porque tem momento que você olha e fala assim meu Deus do céu está tudo escuro não vejo nada e parece que Deus sumiu o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã é no limite do seu dia que ele manda provisão enquanto seus olhos estavam fechados descansando ele estava produzindo o maná porque quando você acordar nas primeiras horas dessa semana nos primeiros momentos desse mês você vai ver maná do céu chegando pra você se tem escuridão é porque Deus Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus não está à toa Ele está trabalhando a seu favor aleluia 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 porque desde os tempos antigos ninguém ouviu nem ouvido ouviu nenhum ouvido percebeu nem olho outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam que trabalha para aqueles que nele esperam que trabalha para aqueles que nele esperam tem momento que por uma navi eu só preciso descansar eu estou no meio do deserto aqui só o Senhor você vai ter duas opções ficar chorando desesperado perdendo o sono a noite inteira eu estou deitando a sua cabeça no terceiro sabendo que Deus trabalha para aqueles que nele esperam Deus eu não tenho a solução mas tudo que eu tenho agora é o Senhor amanhã de manhã as primeiras horas de amanhã manda aquilo que eu preciso Senhor Exodos 16 15 vai dizer quando os israelitas viram aquilo começaram a perguntar uns aos outros que é isso pois não sabiam do que se tratava então disse-lhes Moisés esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer o povo está vendo maná então assim mas o que é isso? porque de fato maná é o que eu olho em Êxodo 16 31 vai vai explicar um pouco para a gente o que era aquele maná bota aí 16 31 o povo de Israel chamou maná aquele pão olha como é que ele era era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel maná aquele pão ele era branco como a semente de coentro e tinha gosto como bolo de mel eles olhavam e não conseguiam de fato dizer o que é isso? mas eles conseguiam olhar algumas características bom o gosto é gosto de mel a forma a cor é branco como a semente porque o maná pode ter até algumas características coisas que eu conheço mas a grande verdade é que o maná que vem do céu nossa parece que foi assim parece com aquilo parece mas no fundo eu não sei explicar o que que é eu só sei que veio do céu e veio pra mim olha que interessante se por um lado Matheus o maná eu não consigo peguei você hoje né é porque você que fez este curso então tem que honrar sua vida né nosso musical se por um lado se por um lado o maná é algo que eu não consigo compreender é algo que eu nunca vi é algo inexplicável inédito por outro lado Deus não se manifesta apenas no inédito e naquilo que é improvável não, não, não porque tem gente Matheus que acha que só Deus se move com o inédito tem gente que está preso e aprisionado achando que a única forma de Deus se manifestar é fazendo com que ele veja algo que ele nunca viu que ele experimente algo que ele nunca experimentou que ele aceste aquilo que ele nunca tem gente que está preso nisso e não está vendo porque é que loucura por um lado eu tenho o maná e ele vem todos os dias mas por outro lado Deus manda codornizes as codornas irmão, pensem isso aqui isso aqui é o arraiar arraiar da lagunha cabo feio e aí Deus manda cedinho a gente acorda Joana sem maquiagem imagina meu príncipe encantado está aqui nessa igreja e aí tem o pão tem o maná e a gente fala que é pão é pão do céu aparece outra coisa mas por outro lado quando é a tarde no limite as codornizes irmão o texto não fala que é uma codorna pastor são codornizes que tomavam o arraiar que preenchiam o arraiar já parou pra abençar Mateus ué uma codorna ih outra 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 porque meu lindo é ano de portas abertas não é ano de uma porta aberta ah meu Deus do céu você vai olhar pra direita ué tem provisão filho de Deus você vai olhar pra esquerda ué outra provisão de Deus vai olhar pra trás ué outra 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 eu tô cercado eu tô rodeado e agora não são os inimigos que me cercam o que me cerca é aquilo que veio dos céus é aquilo que Deus enviou pra mim hoje tem maná vindo do céu tem maná tem uma chuva de bênção vindo aí tem momento meu lindo que Deus traz a existência o que não existia só que vai ter momento na sua vida que ele vai trazer ao seu encontro o que existe codorna existe Mateus claro certo que essas codornas estavam em algum lugar acampadas parando comendo ficando gordinha se prepara nos próximos dias meu lindo tem coisa que não vai ser criada ela já existe existe bênção de Deus que já foi feita há muito tempo o que Deus vai fazer agora é reposicionar ela vai deslocar ela na sua direção tem bênção que vai chegar na sua mão ai meu Deus do céu tem coisa que você fala assim meu Deus isso já existe é muito bom vai me sustentar vai fazer ah Deus já está reposicionando a seu favor Deus vai colocar o que existe na sua mão olha que loucura Deus dá uma ordem o maná é diário a provisão é diária vai ter suficiente pra todo mundo ninguém vai ficar com falta de nada só que tem uma condição não é pra aguardar o que eu estou enviando agora é pra utilizar porque amanhã tem mais amanhã tem mais mas olha que loucura mas olha que loucura provavelmente devia ser algum brasileiro mano Deus falou pra não guardar nem mais vou dar um jeitinho aqui mano e aí tinha um ou outro que queria guardar o maná o que que acontecia o que aconteceu o que aconteceu estradava cheirava mal o Matheus está solteiro também né Matheus muito solteiro inclusive vamos acabar com isso você Joana mais quantos quiser Thaís está muito Joana não Joana está muito solteiro muito 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 solteiro desde a antiguidade já se ouvia ai Jesus estou sem filtro hoje é que eu já estou pensando na minha viagem amanhã aleluia as crianças vão ficar com a avó aleluia ai meu Deus do céu me dá força Senhor olha que eu falei besteira aqui mas vamos lá o que eu estava falando é amor perdi pastor você perdoa tá não é todo culto hoje eu não sei o que está acontecendo eu sempre sou muito centrado pego esboço nunca falei uma besteira nesse outro mas vamos lá lembrei estava falando do Maná então meu lindo o Maná qual é a ordem de Deus? come se alimenta não guarda e de fato quem tentava fazer diferente o que acontecia? estragava porque quando Deus te der um comando obedece meu lindo não vai dar certo tentar fazer do seu jeito mas olha que loucura é porque esse mesmo Maná o mesmo material não mudava Deus falava assim na sexta-feira porque sábado é de descanso pega dobrado maneira pra pegar dobrado comer dobrado e ficar em jejum no sábado aquele mesmo Maná que estragava ali ele mantinha conservado não é pastor? mas que loucura que incoerência o mesmo material que estraga num dia específico que Deus libera algo ele é mantido é porque a obediência é porque a obediência é o que Deus comanda tem esse poder a obediência tem o poder de prolongar algumas coisas que seriam descartáveis ah meu Deus do céu existem algumas coisas que seriam descartadas mas por ordem mas por ordem de encha são mantidas permanecem porque existe uma palavra de Deus pra elas é por isso que você está aqui pra muita gente já estava descartado pra muita gente já estava podre já foi o tempo já foi mas quando você tem uma palavra de Deus sabe outra coisa que me chama a atenção o Maná vinha todo dia assim ou não mas ele ficava lá a hora que você quiser você vai lá e compra não meu lindo o Maná tinha hora pra chegar e ele tinha um tempo determinado pra você acessar ele pega isso aqui pra sua vida em nome de Jesus não basta apenas Deus mandar Maná quem está ligado vai pegar meu lindo não basta apenas você estar aqui nessa noite e Deus está mandando Maná sobre você o Maná está aqui à disposição tem gente que acessa e pega come se alimenta sustenta tem gente que fala assim ah quer saber vou pensar Maná que Deus libera tem hora tem momento tem data o Maná Maná vinha todo dia mas ele não brotava sozinho Matheus ele vinha através do orvalho né pastor o orvalho era de fato essa plataforma essa base o que eu posso falar mais e o Maná era colocado no orvalho e esse orvalho repousava e olha que interessante o Maná era uma vez por semana uma vez por mês uma vez por ano só no Natal vou falar hein vou falar hein vou falar hein vou falar hein nos Estados Unidos só no dia de ação de graças só no dia de um batizado o Maná vinha todo dia logo se para o Maná vir tinha que ter orvalho também tinha orvalho todo dia se tinha disponibilidade de Deus de enviar Maná também tinha disponibilidade de orvalho para trazer e conduzir e repousar com o Maná que vem do céu meu lindo muito mais do que ver descer pão do céu nessa noite Deus quer te tornar um orvalho um orvalho que vai ser a ferramenta que vai conduzir que vai trazer ah o Maná vem do céu mas vai ser através de você ah Mateus porque que Deus não trazia esse Maná de uma forma mais espetacular porque que não era um trovão um raio uma tempestade e aí nessa tempestade um raio e aí cai pão do céu e aí meu Deus extraordinário porque para aquilo que precisa ter constância a base precisa ser constante tem temporal todo dia Mateus meu lindo 40 anos no deserto o orvalho representava regularidade no orvalho ah o orvalho não tem oscilações o orvalho não está disponível hoje amanhã não está o orvalho não quer hoje a tempestade faz muito barulho sim ou não tempestade chama atenção sim ou não mas Deus não precisa de orvalhos que chamem atenção Deus precisa de orvalhos constantes porque o que Deus tem para o seu povo não é uma experiência pirotécnica o que Deus tem para o seu povo é pão diário manifestações sim mas pão diário manifestações mas pão diário orvalhos constantes se tornam ferramentas poderosas na mão de Deus sabe Mateus hoje só está eu e você pregando aqui vou escolher o outro sabe Fernando todo mundo empresta alguma coisa para Deus sabe o orvalho está se emprestando para ser a ferramenta de Deus Pedro no seu primeiro encontro ele empresta o barco que ele tinha para Deus olha que loucura você vai ver outras pessoas que tiveram encontro com Deus você pega Mateus por exemplo ele não tinha barco mas tinha muita influência porque a grande verdade aqui no reino dos céus todo mundo tem alguma coisa para emprestar para Deus onde você acessa eu não acesso onde você alcança eu não consigo chegar onde você chega eu não consigo é por isso que todo mundo tem alguma coisa para emprestar de repente você consegue emprestar sua família de repente a sua empresa é o orvalho que você colocou Deus essa empresa aqui eu quero que seja um orvalho para se manar na vida de pessoas de repente seu trabalho que você faz sua produção a sua vida o seu servir o seu voluntariado o seu GC a sua renúncia a sua entrega todo mundo tem alguma coisa para emprestar para Deus eu te pergunto o que você tem para emprestar para Deus João Batista emprestou a sua voz Matheus e a palavra vai dizer que João foi a voz que clamava no deserto ele mesmo disse João 1.23 João respondeu as palavras do profeta Isaías dizendo eu sou a voz do que clama no deserto eu sou a voz do que façam façam um caminho reto para João Batista bota bota lá bota lá meu lindo na tela João 1.23 façam um caminho reto para o todos sabiam que o maná vinha através do orvalho todos mas no texto vai dizer que conforme o sol vinha o maná ele começava a desaparecer porque o orvalho tem que entender de uma vez por todas assim como João Batista você só é a voz do que clama no deserto assim como o orvalho você só conduz e traz o maná não é você que dá alimento não é você que é o alimento você só é o meio que traz o alimento na sua vida na sua casa na sua família na sua empresa não é a sua empresa que dá alimento não é a sua família não é o seu serviço mas é através dele através dele João Batista foi esse orvalho do deserto e aqui está uma loucura João Batista era habilidoso para fazer o que estava fazendo sim ou não? a voz ele tinha a voz porque ter habilidade não é um problema meu lindo inclusive a nossa habilidade ela pode ser notável não tem problema nisso nossa fala bem canta bem se comunica bem sabe administrar bem a sua habilidade ela não é um problema só que não é a sua habilidade que faz a diferença o que faz a diferença é o conteúdo que você traz não é a habilidade do orvalho nossa muito bom para colocar maná hein sou excelente em carregar maná não existe ninguém está vendo só quanta gente eu estou alimentando vou falar hein quantas pessoas no meu GC quantas pessoas eu lidero na minha empresa quanto de oferta que eu dei esse mês você só é o orvalho é o conteúdo que você carrega que está fazendo a diferença é aquilo que você carrega que faz a diferença quem alimenta é o maná o orvalho só transporta mas sabe Matheus o orvalho precisa ter coragem coragem para quê? para deixar o maná lá para largar o osso do maná o maná não é dele ah o orvalho você precisa ter coragem coragem inclusive para dar continuidade quando outros orvalhos não existem mais porque quem que conduziu o povo quem que atravessou o mar vermelho vocês lembram? quem que está com o povo aqui no deserto vocês lembram qual o nome dele? vou lembrar é Moisés sim? quem lembra disso? quem está conduzindo o povo para atravessar o mar vermelho quem está com o povo no deserto é Moisés mas olha que Josué um dois vai dizer olha isso preste atenção meu servo Moisés está não repete comigo meu servo Moisés está então se Moisés morreu acabou? acabou? mas Moisés é um grande líder Moisés é um grande orvalho mas Moisés mas Moisés e agora? a Bíblia é maravilhosa agora? agora agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio isso aqui é Deus falando para Josué meu lindo e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas três como prometi a Moisés todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates toda a terra de Tidã até o mar grande no oeste ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés estarei com você nunca o deixarei nunca o abandonarei seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para entrar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados seja forte e corajoso seja Moisés está morto mas é chegado o seu tempo Josué seja 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 mas eu não me sinto orvalho pastor mas eu não me sinto capaz apropriado não fui eu que lhe ordenei ele não para aqui volta lá de novo volta não meu Deus não fui eu que lhe ordenei três três nove 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 não fui eu que ordenei a você isso aqui é Deus falando só que Deus não para aqui o que está escrito aqui? só essa aqui Deus está dizendo não fui eu que te ordenei seja não fui eu que te ordenei Deus não está perguntando a sua opinião meu lindo Deus não é democrático Deus é Deus é soberano, né? seja mas eu não me sinto eu não acho não acho que mereço não acho que devo não acho que é o momento não fui eu que te ordenei seja porque não foi uma escolha sua mas pastor todos dizem que eu não posso as pessoas acham que eu não mereço quem te escolheu não foi as pessoas quem te escolheu foi Deus mas pastor é muita gente que vai questionar se tem gente questionando fala para discutir com quem está te chamando pode ser melhor vai bate palma a pastor estão questionando a pastor vão questionar a pastor vão colocar manda questionar com quem te chamou manda questionar com quem está dizendo não fui eu que te ordenei seja mas pastor estão questionando você não está vendo o Brasil saiu da pandemia uma crise crise no governo um monte de coisa acontecendo não fui eu que te ordenei seja 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 a nossa capacidade pode até facilitar algumas coisas mas o que nos mantém de pé é aquele que nos habilitou lindo se é Deus que te habilita Mateus se é Deus que te habilita quem está aqui na direita logo foi uma decisão de Deus te habilitar e se foi uma decisão de Deus te habilitar não existe questionamentos Deus Deus não está preocupado com a opinião de ninguém quando Deus decide vou terminar tem alguém que está sendo abençoado com essa palavra aqui nessa noite quem sabe qual a loucura Mateus é que a gente fala assim a gente olha para esse texto eu de verdade quase que eu fui tegando assim todas as vezes que o povo murmurava mas eu acabei esquecendo mas a grande verdade é quando você pega esse texto para ler você vai ver em êxodo 16 muitas e muitas vezes então murmurou o povo então reclamou o povo então reclamou então murmurou então questionou então e a gente olha assim cara por que Deus não desiste desse povo por que Deus continua mandando o maná para o povo aí a gente olha para o espelho e fala assim nossa eu fiz igualzinho quantas vezes eu questionei quantas vezes eu murmurei quantas vezes eu reclamei quantas vezes eu não queria quantas vezes quantas vezes quantas vezes mas que interessante porque Deus também não desistiu porque você questiona você reclama você murmura aí você fala assim rapaz nem mereço o povo também não merecia mas vinha maná todo dia todo dia meu lindo a gente gosta de falar isso aqui no Rio aceita que dói menos Deus te escolheu e ponto Deus te escolheu e ponto final você está na mira de Deus ah meu Deus do céu você não está aqui a toa você não caiu aqui de bar você está aqui porque Deus te escolheu Deus te separou o amor dele é grande demais é por isso você está aqui nessa noite é por isso você está aqui ouvindo essa palavra é por isso você vai sair daqui nessa noite sabendo que mesmo não merecendo Deus não te abandonou ele não te deixa ele não te abandona ele não esquece de você você pode nem imaginar mas aquilo que você nem reconhecia nem sabe o que que era era ele aquelas portas que você acha rapaz nem sei rapaz que sorte danada que eu dei sem nem explicar a sorte a sorte era ele eu vou terminar agora pode ficar de pé pode vir louvor olha o que Isaías 6,5 vai dizer Isaías 6,5 então gritei olha isso preste atenção aqui então gritei ai de mim estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como Atenas com ela tocou a minha boca e disse veja isso tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será per... de repente você está igualzinho aqui ai de mim que estou perdido ai pastor do céu que palavra maravilhosa mas se você soubesse quem eu sou pastor do céu você soubesse de onde eu vim o que eu falo o que eu fiz ai de mim porque estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros veja isso tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei quem irá por nós e eu respondi eis-me a ti envia-me pastor eu sou um homem de lábios impuros ou na verdade tudo na minha vida é impuro iria ser tanta gente pastor o que é essa palavra pra mim o que você acha que é essa palavra pra mim vou falar uma coisa baixinho baixinho essa aqui é minha aliança é minha ela é de ouro ela tem muito valor afinal ela é de ouro uma hora que é interessante ela tem muito mas muito muita importância muito valor pra mim em todos os sentidos porque essa aliança ela representa de fato meu casamento o que eu tenho de mais importante depois de Deus na minha vida mas a loucura eu tenho duas filhas com a Bruna se eu pegar essa aliança de ouro que tem muito valor e colocar na mão da Belinha ela provavelmente vai achar que é um brinquedo vai botar na boneca dela vai fazer alguma coisa eu tenho uma outra filha também Alice ela tem um aninho e se eu colocar isso aqui se isso for parar na mão da Alice ela provavelmente vai pegar essa aliança e vai jogar lá no fundo da minha piscina ela adora tragar coisa mas pastor não estou entendendo essa aliança tem valor mas pra Bela e pra Alice elas não representam todo o valor que essa aliança tem porque na mão de quem eu estou pode determinar o valor que acham que eu tenho de repente você está aqui você está assim ai de mim pastor quem sou eu pastor pastor isso aí é pra outra pessoa eu não mereço eu não tenho esse valor todo não você pode não se achar com tanto valor porque você não está mais na mão do seu pai naquele que sabe todo o valor que você tem você tem valor pra Deus ele pagou um preço alto pela sua vida o amor dele por você é caro demais é por isso que ele insiste se eu visse essa aliança em qualquer lugar que seja eu faria de tudo pra resgatar ela eu faria tudo que fosse possível e impossível se essa aliança cair num lamaçal não importa a roupa que eu tenho não importa como que eu estou eu não vou pensar duas vezes irmão eu vou me atirar naquele lamaçal pra tirar ela de lá porque o lugar dela não é naquele lamaçal o lugar dela é junto comigo andando comigo onde eu vou onde eu estiver ei essa aliança tem valor ela tem importância assim você é também nessa noite Deus não quer você ver você longe Deus não quer ver você separado Deus não quer ver você no lamaçal ou debaixo de águas não Deus não quer ver você afogando morrendo Ele quer você perto porque Ele tem vida Ele é a vida e quando você está com Ele é Ele que te guarda é Ele que te protege é Ele que te mantém porque você tem valor pra Deus sim então meu lindo continue caminhando porque esse é o tema da mensagem da noite caminhando até quando pastor até chegar onde Deus quer porque você tem valor pra Deus e porque você tem valor Ele tem destino pra sua vida vamos cantar escute